Vamos falar daquela reportagem que eu prometi pra vocês? Olha o que tá acontecendo aqui em São Paulo, capital. Nós somos chamados por pais, por vizinhos, por professores. Muitos não querem mostrar o rosto e nós respeitamos. Mas a criançada, tô falando de crianças, nem de jovens. Algumas crianças, outros adolescentes. Marcam pra acertar as contas na saída do colégio. Aí tem puxão de cabelo, tem soco, tem gente que leva faca. Aí já deu até a mãe na porta do colégio, não pra separar a briga, mas pra entrar na confusão também. Ô, Diógenes, a criançada aprendendo isso no colégio, o que esperar do amanhã? O que elas estão aprendendo aqui? Com certeza não estão aprendendo isso no colégio, né, passar? Com certeza. Elas estão aprendendo isso no lar, o que demonstra uma fragilidade do nosso principal núcleo, que é o núcleo da família. E aí, esse desequilíbrio da família gera comportamentos dessa natureza. E a escola ainda paga o pato dessa história, né? Então, é uma coisa muito triste. A escola poderia também, a título de ajuda, criar campanhas de cultura da paz pra sair. Esses dias, um pai perguntou pra mim, né, nas redes sociais. Pra sair, mas vem cá, você não acha um absurdo? Eles brigam, cadê os professores? Meu amigo, se o professor chega aqui pra separar, é capaz de apanhar no rosto. Deixa eu te falar uma coisa. O aluno tá batendo, se o professor pegar pelo braço e puxar, a criança chega, pai, olha aqui, o professor machucou. O pai vai no colégio pra bater no professor. A culpa aqui, muitas vezes, é dos pais. Não todos. Tem uns que não tem culpa, mas a maior parte não dá educação em casa. Ensina a molecada de qualquer jeito. Aprende dentro de casa que a violência é uma coisa normal. Por isso que vira essa porcaria. Vamos ver? O ambiente escolar, que deveria ser de aprendizagem e convívio social, do lado de fora, tem se transformado em cenário de violentos confrontos. Os vídeos da pancadaria generalizada são gravados e postados pelos próprios alunos. Nas imagens, adolescentes trocam socos e chutes. Na calçada, no meio da rua, não importa o lugar. E enquanto uns brigam, outros parecem vibrar, como um público assistindo a verdadeira luta no ringue. Incentivam e estimulam ainda mais. E geralmente eles até induzem, dá um morro na cabeça. Aí o outro cai, chuta, chuta a cabeça dele. Então, infelizmente, isso é muito grave. Pode chegar a ocorrer um óbito. As cenas que estão cada vez mais frequentes causam revolta e preocupação entre pais e moradores. Eles denunciam a falta de rondas escolares na região, que poderiam evitar os confrontos. É uma tragédia anunciada, com toda certeza. Pode ocorrer coisas muito mais graves. No caminhar dessa situação, está praticamente um efeito manada. Vão se criar grupos, consequentemente, esses grupos vão agitar para que uns vá contra os outros. E é o que tem acontecido. Todos esses flagrantes foram registrados nas imediações dessa escola estadual aqui da Zona Leste de São Paulo. As confusões nunca ocorrem do lado de dentro. Isso porque lá tem o controle de professores e funcionários. E os alunos que brigam ou que incentivam podem ser punidos. Por isso, eles costumam brigar aqui do lado de fora. Eles saem do colégio, atravessam e vêm para esse espaço, que acabou se tornando uma espécie de campo de guerra. São atos de violência, brutalidade. Eles chegam, de fato, a se machucar. Nos vídeos, é possível, pela sonoridade, você perceber o impacto dos murros que eles desferem uns nos outros. Essa especialista em segurança escolar conta que as brigas do lado de fora da escola, juridicamente, não são de responsabilidade da instituição. Mas a prevenção deve ser trabalhada na sala de aula. Todo mundo vai tentar resolver o final, que é a briga. Não, não vamos resolver a briga. Quando, na verdade, a gente tem que evitar brigar. Então, a gente tem que treinar a inteligência emocional, tanto de pais, quanto de professores, quanto de alunos. E aí, a gente consegue desenvolver uma cultura de paz dentro do ambiente escolar. As brigas escolares, além de prejudicar o ambiente de aprendizagem, afetam a comunidade ao redor. Alguns pais, com medo, não abrem mão de buscar e levar os filhos. Eu vou trazer ela para a aula, para entrar, e a saída eu venho buscar todo dia também. Minha filha é pequena ainda, então a região é insegura, na verdade, né? Isso não é só questão da escola, né? Eu acho que é a parceria, família e escola. Então, tem que ter uma conscientização de ambos. A Secretaria de Segurança Pública disse que o policiamento na região foi intensificado pela Polícia Militar. Já a Secretaria de Educação disse que é contra qualquer tipo de violência. E que sempre que há algum conflito dentro da escola, a direção convoca os responsáveis para uma reunião. Bom, nós vamos continuar fiscalizando para saber se as rondas vão ser feitas e se, no caso dessas brigas, alguma coisa vai ser feita de fato.